Gozo, nas cobranças de falta dele, é o perigo a favor do... Vem bola na área, Rancis, o camisa número 2 na cobrança, vem perigo na área Vem bola na área, cruzou, a bola vem aberta, cabeçada GOOOOOOOL É do cachorrão do Esporte Clube, São Bernardo No cruzamento na área, o camisa número 2, Rancis, cruzou no segundo pau Livre, 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 o Guilherme Bueno cabeceou, o capitão da equipe Testou firme, testou forte, pro fundo do gol da equipe do Cade Quando eram passados 3 minutos, 3 minutos e meio dele Primeiro tempo aberto, o placar na bola é Guilherme Bueno, camisa número 4 Clube Atlético de Adema 0, Esporte Clube São Bernardo O detalhe do gol, Flávio Luiz Belo cruzamento do Rancis, o camisa número 4, o Guilherme subiu no segundo andar E cabeceou firme pro chão pra fazer o gol do São Bernardo 1x0 1x0 agora E agora tem falta pro Cade, quem vem pra cobrança, Ramone? Camisa número 2, Danilo Tomazelli Danilo bate a falta, ela vem desviada GOOOOOOOL! 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 Do Cade, do Clube Atlético de Adema Na cobrança de falta, do camisa número 2, Danilo Desviou por ali o Marco Ceará, número 5, livre, livre Desviou no canto esquerdo do goleiro Waldemar Do goleiro Kleber Quando eram chegados 5 minutos Esse primeiro tempo tá empatado o Clássico É dele, Marco Ceará, camisa número 5, empata o jogo Cade, um Espeito do São Bernardo, também um O detalhe do gol, Ramone Um cruzamento na área Ninguém marcou o camisa número 5 Cabeceou de costas Deu uma bola de costas, de nuca O goleiro ficou parado, estático no meio do gol E aí viu a bola entrando de mansinho no seu canto esquerdo Tudo igual aqui em Diadema 1x1, Tomazelli Recuou por ali Vai tentar chegar por ali o camisa número 2, o Danilo Dominou, carregou Vem ter chegado o time do Cade Vai sobrar Vai cara, cara, chutou, cruzado Vai chegando É gol Gol Da virada do Cade do Clube Atlético de Diadema Na jogada pelo lado direito O cruzamento foi feito Ramone, quem tocou por último nela? O camisa número 10, Lucas Tocantins, Tomazelli Lucas Tocantins foi o cruzamento da ponta direita do Bruno Roque O Lucas Tocantins chegou no fundo e foi o último a tocar sem chances pro goleiro Kleber Vira, 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 virou Lucas Tocantins, camisa número 10 Quando eram decorridos aqui no estádio do Inamar 10, 10 minutos desse primeiro tempo, virou Clube Atlético de Diadema 2, Esporte Clube São Bernardo 1, o detalhe do gol é seu, Ramone Numa falha completamente bizonha da equipe do São Bernardo Lateral número 2, Danilo Veio partindo com total liberdade no cruzamento A falha do zagueiro central possibilitou para que o camisa número 10, Lucas Tocantins Tocasse a bola para o fundo do barbante Vira o time do Clube Atlético de Diadema 2x1 no placar Mas quando vem o card, toque! Gol! Do card do Clube Atlético de Diadema Na jogada pela ponta esquerda, o camisa número 11, o William foi no fundo, invadiu, tocou no canto direito do goleirão Kleber Quando eram chegados 35, 35 minutos e 30 segundos Amplia o Clube Atlético de Diadema O William, camisa 11, faz agora para a alegria dos torcedores do card de Diadema Clube Atlético de Diadema 3x1 Esporte Clube de São Bernardo 1, o detalhe do gol, Ramone O detalhe é muito simples, o time do Cade puxou o contra-ataque O São Bernardo vive só de chutões, não consegue organizar uma bola no meio campo E em um desses contra-ataques, o time do São Bernardo tentou organizar a linha burra de impedimento Essa linha que não ocorreu E o camisa número 11, o William Indio, partiu livre, leve, solto Ele a cara, o goleiro e o gol Bola na rede 3x1, Cade amplia o marcador aqui em Diadema O Imple a Maus Obrigado.